É, galera, a situação aqui na Championship não tá muito fácil, mano. Situação complicada na tabela, fora da zona de classificação até para os playoffs. Então a gente vai ter que se virar no episódio de hoje. Cara, vai ser difícil tentar fazer de tudo pra voltar ao G6. Mas além de jogar, né, a gente tem que fazer muitas negociações hoje, mano. Fazer uma limpa nesse elenco. Acho que a gente vai ter bastante perdas aqui também. E jogos que vamos jogar hoje também, inclusive. Vai ser um de Copa, né, e um da Championship. Então a gente tem que ter mais um palcozinho nisso aí também. Principalmente na Liga, mano. Não tô nem preocupado com a Copa, se na Liga. É, as alterações dos slides ficaram boas. Acho que eu não vou fazer mais alterações. Mas hoje eu pretendo fazer negociação, mano. E eu preciso, mano, que vocês indiquem mais jogadores aí também. Vocês estão tão correspondendo. Só o Jefferson e o Borduada tá comentando. Mano, tem muita gente assistindo e curtindo o vídeo. Mais pouca gente comentando. Então, comenta aí a indicação de jogadores pra nós, beleza, rapaziada? Ajuda demais. Vamos lá, mano. Tentar reerguer o time do Stoke City. Não esquece também de se inscrever aí, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. E comentar, velho. É importante demais. A gente tá perto de alcançar a marca de 8 mil inscritos. Então, ajuda a nós. O artilheiro da Championship, mas não estamos nem na zona do playoff. Isso aqui, pra mim, não quer dizer nada. Mas eu tenho que ser bem, bem, bem sincero, né? O John só ajudou demais a gente aqui nesse começo de série. E outra coisa muito importante, mano, é que chegamos na janela de transferências. A diretoria já tá puta com a gente. Os objetivos não estão sendo cumpridos. Mas eu tenho que subir um defensor da base pro time principal. E o sucesso daqui na subdivisão é um pouco difícil. E chegar na MLS FA Cup nas oitavas, né? E o objetivo financeiro também tá um pouco abaixo. Temos a primeira saída. Se eu não estou enganado, é do goleiro, né? De quem será que é essa saída, mano? Agora eu fiquei curioso. Ou é de algum jogador por empréstimo? Olha o barulho do carro que eu passo no nariz. Bom, vamos ver agora, né? Agora é a hora. Só que não apareceu aí. Bom, muitos e-mails aqui pra gente. Relatório da base. Vamos começar por aqui. O Rubio não evoluiu. O Ramond aqui também, né? Vou ter que mudar o treinamento dele. Temos o Bentley ali também. A gente tem bons jogadores aqui na base, véi. Só que eles não estão evoluindo. Eu preciso mudar algo nisso aqui. Kudley chamado de volta, beleza? Ele voltou pro Overhampton, então perdemos um jogador. O Over também, que era lá do Overhampton também, voltando pro seu tipo de empréstimo. Deixando o nosso. São duas saídas. Raza Nobivik, que se lesionou, não teve chance de mostrar o futebol. Voltando pro Celtic. E o relatório da base disponível. E quem saiu foi o nosso goleirão, ó. Frank Field, que deixou o time. Então vamos aqui ver o relatório de base também, que é importante. E ver como vai ficar o nosso elenco com essa saída, né, mano? Temos aqui um meu campo. Um lateral esquerdo. Meu campo. Meu campo. É, velho. Pra parte de zaga não temos ninguém não, hein? É, acabou o jogador. É, temos esse aqui, mas... É, um de 17 anos ali, velho. Não muito interessante. Vou deixar o olheiro procurar mais. Observação mais profunda. Esse aqui é a base do time titular que temos usado, né, nos últimos episódios. No próximo jogo já temos dois jogadores suspensos, titulares inclusive. E com a saída dos jogadores, o elenco ficou um pouco mais vazio. Temos dois minhas armadoras. Eu pretendo emprestar o Schofield. Acho que é assim que se pronuncia o Schofield. E tentar emprestar também um desses dois atacantes. E vender o Wesley pra tentar trazer um centroavante de reserva. E como a gente perdeu o nosso lateral direito reserva, ou eu chamo o que tá do nosso time emprestado, ou adapto alguém do nosso time pra lateral direito, ou vou ter que ir pro mercado atrás de um lateral direito pro nosso time. Em um dos relatórios do olheiro, eu consegui achar vários jogadores que se encaixam no padrão de contratação que eu quero pro time do Stuxi. Já mandei de observar vários jogadores, inclusive alguns jogadores na lateral direita, e vamos aguardar um pouco mais. Tenho mais relatórios aqui também, que eu acabei não mostrando pra vocês. De atacante, meu campo, e lateral esquerdo, e goleiro. Mas o meu foco no momento é defesa, e lateral direito, e principalmente aqui no ataque também um centroavante. O problema é que pra achar esse atacante aqui vai dar um pouco de dificuldade. No momento eu não tô interessado em nenhum ponto ou algo do tipo, em cima centroavante. Esse aqui, meu Deus, se a gente subir pra Premier League, vai ser um dos focos que vamos ter, grande vai ser ele, pra ser o cara do time, beleza? Tem alguns jogadores interessantes, mas vamos focar primeiro na lateral e zaga. Galera, e eu tive que, mano, analisar bem aqui, alguns jogadores para a lista de empréstimo, o Lawyer vai pro empréstimo aqui, beleza? Eu gosto dele, mas, mano, tem que pegar mais uma rodagem. O Enes, eu vou começar a dar mais oportunidade pra esse garoto, não sei porquê, eu vou começar a dar mais chance. O Wesley tá desvalorizando, não tem jogado bem, lista de transferência. O Imai, lista de transferência. O Scoffid aqui, ó, vocês se liguem, quer que ele tá com... Ele tá aqui aparecendo com uma grande promessa, então eu coloquei ele pra emprestar, por não ter jogado muito. O Johnson, eu vou manter. O Mahomes Lerys aqui, vou botar pra vender também, beleza? Não tô conseguindo dar jogo pra ele, mas eu posso testar. O Johnson, não, não. E de resto, mano, o time vai ficar o mesmo, eu não pretendo vender ninguém. O Lawrence aqui é um grande jogador, eu preciso dar mais tempo pra ele, tempo de jogo daí, ele tem que melhorar. Isso aí eu tenho pecado um pouco nisso. De resto, e o lateral direito que eu comentei, é esse Tom Edwards aqui, ele tá emprestado lá pro Russfield. Provavelmente eu irei chamar ele de volta, se eu não conseguir ninguém pra ele contratar. Bom, como eu disse, o Nial, o Nial Enes, mandou mensagem sobre como eu mudei de ideia de vender, espero de ter mais chance de jogar. E não faça me arrepender, mano. Não faça me arrepender. O Wesley ficou feliz com a nossa decisão, e o Imai também. Que bom que concordamos. Então os jogadores estão de acordo aqui com meus pensamentos. Depois de analisar aí nosso elenco, fazer algumas limpas, perdas, e colocar jogadores para negociações, enfrentar o Blackpool, os caras vindo 5-2-1-2. Os caras vêm de 3 derrotas e 2 empates. Uma dessas derrotas, inclusive, foi pra nós, a visão tática deles é essa. Tem que ficar de olho nesse ataque cantilharia de Ismo Dix. E galera, não tenho muito o que fazer, o time tá cansado, e é praticamente o time todo reserva. Enes vai ter que vir pro jogo, Vidigal é um pouco cansado, vai ter que vir pro jogo um sacrifício. Johnson, Berg, Pearson, Johnson e Mayhoff. Tio Amadeu cansado, sem substituto, vai ter que jogar, McKellick, Lawrence, Stevens e Iverson. Pra não colocar o Vidigal totalmente no sacrifício, vamos de Jokt aqui, e o Mayhoff vira de lado com ele, e o time vai com um pouco mais de gás. Podem ver aqui que o time tá com duas suspensões, e jogadores cansados. O único cansado que não está aqui no banco é o Larris, mas eu optei em deixar o Scoffitt no banco, tá? Se preferir deixar o moleque da Blase, mas eu talvez eu deixaria o Sid B aqui, e o Pearson aqui. Opa, e o Sid B aqui. Qualquer coisa eu faço uma improvisação, vamos sem zagueiro mesmo, o time tá com essa carência aqui no elenco, lá a gente vai improvisado, porque o Clark ainda não confia muito em usar. Time montado, pra cima deles. Mesmo com todos os desfalques, o nosso crack Johnson vem para o jogo. O homem vem pro jogo, Championship em casa, precisamos da vitória pra voltar para o G6. E buscar pelo menos a classificação para os playoffs. Boa virada de jogo, manha off. O Iverson pegou a primeira chance do jogo foi do Blackpool, hein? Contra-ataque muito bem ligado do goleirão pro nosso ponta-ba... Nossa... Tua, mas deu... E o nosso ponta não... O nosso zagueiro não conseguiu recuperar a bola, hein? Iverson salva a gente. Iverson... Iverson... Boa bola pro Johnson... Batida... Soltou o goleiro, mano! Ninguém no rebote, cara. Impressionante. Caramba, o maluco passou pelo meio de dois, mano. Gol do Black... Mano, situação só complica pro Stoksi. A situação só complica pra gente, cara. 1x0 pro time deles, Ismodix. E o jogo falou, olho nele, mano. E eu não prestei atenção. Enes, a bola acabou passando muito, mano. Pissorro! Ele não tem caguete de atacante. Ah, não pode acontecer isso, cara. Boa, meu goleiro! Mano do céu! Quase que a gente leva o segundo, mano. Caraca, esse time tá de brincadeira com a minha cara, mano. O Iverson tá segurando o resultado até aqui. Burguer... Johnson... Pearson! Caramba, todos os chutes travados e nada do gol! Uma boa troca de passes no Johnson... Pra fora, Johnson! olha que bela recuperada Johnson na trave é brincadeira mano meu Deus do céu, inacreditável que defesa espetacular do goleiro mano, salvando o time se a gente leva esse gol era derrota na certa galera, não tive muito o que fazer eu joguei o time pra frente vem Imae, Scoff de Larry Piston vem na lateral esquerda improvisado, vai embora Steve esgotado vai embora Ennis, vai embora Johnson e mano, vem até o Vidigal pro jogo no lugar do MyOff vamos ter o C pra que dê certo Imae acabou de entrar o primeiro lance dele foi uma amarela brincadeira viu e ainda saiu marcando errado ai, vencei de novo o que esse cara tá fazendo não tá escrito escorra filho é o garotinho da base pegou o goleiro mano no último lance do jogo inacreditável essa derrota por 1 a 0 a gente tentou de tudo mano o Iverson salvou vaiado o time a gente deve ter que cair na tabela muito, muito, muito na tabela velho vaiado demais o time a crise chegou feia no Stoke City o assistente já vem dizendo que o Wilmonte tá sem energia duas suspensões cumpridas jogadores o Lament aqui falando que pode jogar em outra posição pensando seriamente adaptar ele pra zagueiro Wilmonte você tava suspenso mano mano tá suspenso o Keylor Dan que era lá do time do Mansfield Town ele me chamou atenção muito naquele jogo eu vou tentar comprar ah, não tem como tentar trazer ele por empréstimo mas eu tô com um interesse muito grande nesse cara e eu sei até por qual jogador tentar trocar então eu vou tentar pra cima dessa negociação 3 ou 4 jogadores e o time dos caras não querem troca eles querem dinheiro mano eu posso sonhar e mandar o último jogador que eu posso tentar mandar é o Stevens aqui mano são jogadores que eu não tenho tanto posso contar tanto assim mano, eu tô mandando até mais do que devia deixando ainda rapaziada uma cláusula de venda muito alta eles não querem negócio estão redutíveis sobre esse dinheiro aqui vou tentar negociar a compra dele mas não tenho certeza se traria ele agora 750 mil 150 mil compensar eu também calma aí é de Portugal querendo levar nosso melhor zagueiro o Wilmot meus amigos se eu perder o Wilmot eu não subo de jeito nenhum já tá difícil com ele é uma proposta muito boa mas no meio da temporada não quero fazer negócio adicionei mais jogadores aqui a lista de transferências aguardando eu olheiro trazer relatório deles mano o quanto antes porque o time tá precisando muito de contratação rapaziada o Wuan Sang é um baita de um jogador serviria muito porém eu não tenho dinheiro pra trazer ele agora eu tenho visto esse lateral esquerdo aqui também já tem um valor de mercado um pouco mais elevado mas vou ter que tentar mas eu vou esperar aqui o olheiro trazer mais alguns relatórios pra gente tomar mais algumas decisões principalmente na parte de atacantes que me preocupa muito mano e o Davis Keylor Dan aceitou o time dele aceitou né dele vir pra cá o problema é que é uma posição que eu tenho muito e eu preciso principalmente me desfazer dos jogadores da base e do Davis então eu vou delegar aqui por enquanto com eles só pra deixar aqui e não perder a negociação enquanto aguarda proposta pelos nossos jogadores que tá difícil de receber proposta por essa rapaziada hora de Emirates FA Cup fase 3 vamos enfrentar o Gilligan ali mano nessa fase 3 já tem time grandes aí ó vejam que já tem United Newcastle já temos vários times de Premier League que começa né depois daqui a gente provavelmente vai pegar algum gigante então vamos fazer de tudo para avançar contra o Gilligan ah e eu esqueci de mostrar pra vocês como que ficou a Championship né depois daquela derrota muito cima tivemos em oitavo mas a diferença pro White foi de crescer pra 4 pontos então tem que ligar ainda mais sinal de alerta porque velho a gente precisa voltar a vencer e o próximo jogo é contra o Leeds velho é Leeds e Leeds na sequência absurdo e o time deles vem no 4 2 3 1 e tem que ficar de olho nesse hurtado tá então vamos manter o olho nele tenho que fazer aqui mais uma observação profunda de contratações e mano não tem jeito tem que mandar o time titular pra esse jogo vamos lá na base da improvisação e do cansaço do time com o Camp Bill Johnson Berg Baker Manoff Vidigal Thompson cansado vou ter que improvisar alguém aqui no segundo tempo não tem jeito Rose McCann cansado com o Tchamadeu e o Ives simples sem até colocar o Boing mas mano se eu colocar ele aí já era aí já era aí acabou banco só jogadores de attack ali tenho que reforçar esse link o quanto antes então vamos pra cima o time pelo amor de Deus traz essa vitória traz essa vitória caramba time ai versei mano do céu a defesa não tá boa velho eu não sei se foi o goleiro ou alguém da defesa mas a gente tá levando a raiva vencei de novo que isso os caras passam como um quer pela nossa defesa velho o goleiro soltou isso cê tá maluco velho quer matar eu do coração meu goleiro pelo amor de Deus nossa o passeio muito forte pro Thompson ele não tem muita velocidade campeão tirada ali em cima do gol mano campeão campeão ufa amigo ufa dá pra respirar um pouco mais aliviado tá na frente do placar boa cara boa boa fez um bom pivô ali virou bem cara boa virou bem primeiro dele na copa em boa mano passamos aqui no sufoco agora deu certo encaixe esse contra-ataque vidigal demorou pra soltar vamos my off caiu na perna boa meu amigo gol ai ele perdeu totalmente o lance campeão é bom bola na área desvio segurou o goleiro também puta o juiz acabou no meu contra-ataque mano contra o time de divisão inferior a gente tá passando sufoco mas estamos ganhando ixi saída errada aqui olha só uuuu ele perdeu meu amigo eles tiveram a chance do empate o jogo tá se dificultando iverson muito obrigado iverson muito obrigado cara tá muito complicado de deixar esse time montado velho e eu tive que fazer alterações mano vem o scofford aqui johnson vem o lerwis aqui barkin vai vir pra lateral esquerda vai embora burger vai embora thompson cansado e o johnson que tava muito mal no jogo eu queria colocar o clark mas velho o ritmo do cara tá de 29 rapaziada me complica demais colocar ele no jogo ai dessa vez nem o iverson salvou a gente mano ai time jogo jogo empatado e agora é complicado porque ficou só molecada da categoria de base vamos ver se eles vão o moleque teve que fazer a falta ô louco chorei agora pra ter que expulsar a gente pelo amor de deus ufa juizão ajudou a gente eu tinha perdido a bola aqui juizão colaborou na falta chão amadeu o nosso lateral direito chamou a resposta achou o johnson mais um o primeiro do garotinho meus amigos ele bateu o goleirão pegou no rebote ele foi esperto a categoria de base salva o stoke city na eminentes FA Cup Johnson guarda pra salvar a cabeça de Peter Crouch meus amigos Edward Johnson aos 90 coloca stoke city a frente do jogo e acaba classificação ao minuto final quem apostou do stoke city se deu bem na bet porque foi no último minuto com emoção que isso eu to tremendo aqui meu deus do céu o henry scoffed recebeu a proposta aqui do hit mano cara eu vou aceitar velho pra ele poder aderir mais tempo de jogo e quem sabe evoluir é um empréstimo normal curto prazo pra mim é perfeito espero que ele aceite pra ele vai ser bom se desenvolver também né galera vou tentar a contratação desse lateral esquerdo aqui que me interessa muito que é o alex conrana inglês lá do arbidin do hit na verdade time que quer contratar o nosso jogador por empréstimo bom mano eles não aceitaram o lateral eles querem o Barker aqui o Barker não tem como ele é título absoluto do meu time cara fiquei um pouco sem opção aqui vou te falar porque mano eu conto com muita gente que desce no meu campo o Bim Piston talvez possa ser uma boa o Bim Piston pode ser uma boa mas aqui eu abaixo a taxa de transferência ainda vou te dar uma cláusula de venda aqui de 7% vamos ver nem pra mim nem pra você não eu pedi 2 milhões aqui no lateral valor bem abaixo aqui do pelo de mercado dele até que gostei 2 milhões aqui eu acho que dá pra não fechar negócio cara 2 milhões 2 milhões e 300 2 milhões e 200 né que eu ganhei esse 100 mil aqui agora fechou mano eu vou acertar a compra desse lateral esquerda aqui velho a posição lateral esquerda tá muito carente do nosso elenco então não tive opção aqui tem alguns dados do nosso lateral antes da contratação né mano ele tem um ritmo de 7 2 2 de 33 de perna win tem uma boa aceleração bom pique agilidade equilíbrio e fôlego também tem um bom controle de bola cruzamento tem 2 playstages passe long e antecipação pode ser muito importante contrato ele pra chegar de titular né não tem como bom rapaziada ele tem um salário de 5.900 no time dele mano o salário dele vai triplicar 4 anos de contrato não vou pagar luvas função dele vai ser importante e vamos ver se ele aceita né eu achei que o hit fez um preço bem bacana pra gente ele aceitou não era bem que ele queria mas o negócio tá fechado agora é só apresentar o homem e tá aí ó a fera chegando ceninha de apresentação tradicional aqui e até a gente já tiver de ver mas como é a primeira de Stuxil não tem como a gente não não ver né mano não tem como esses caras tão de sacanagem tudo de cueca aí que isso vamos lá ele já fez o treinamento ali conheceu o time todo vamos pra sala de apresentação agora né Coach Running Coach Running tem que aprender a falar o nome dele tem que arrumar a numeração também da equipe né mano tem que mudar isso bom já vamos aqui ver o que a diretoria achou da contratação avaliação do preço muito bom nessa aqui eu fiz um negócio muito bem nessa aqui eu tenho certeza que fiz um bom negócio bom pra compor eleco meu amigo ele chega pra ser titular titular você tá louco mano o Dave Skeller aceitou o VIN também mano eu tô na espera aqui do Scoff de aceitar se o Scoff de aceitar eu tento trazer ele é uma aposta aqui mano vai ser quase um milhão de reais investido sim ele aceitou vir pro salário baixo na função dele vai ser ocasional mas eu preciso que o Scoff de aceite pra não ficar um elecão inchado ele vindo mano ele vai ser o substituto imediato do Johnson né galera eu tô numa pesquisa muito grande aqui no off pra tentar achar o lateral direito eu achei essas opções aqui que são condizentes com o que a gente procura esse aqui é um pouco mais fora da curva mas mano e o pouco tempo que nós temos é o principal fator que vai atrapalhar era pra eu ter feito isso antes da janela abrir né acabei deixando pra cima mas cara esse lateral aqui irlandês lá do da Udinese me interessa muito eu queria tentar ele por empréstimo mas o clube deles não vão negociar e o problema é que o olheiro não tem um olheiro lá pra também trazer a gente tentar um relatório dele proposta pelo goleiro reserva Jack Borham não tem negócio não vou vender vou botar ele pra jogo também vou usar ele um pouquinho mais tô pensando aqui o que eu faço com esse Keylor aqui velho situação complicada mas eu não tenho tanta pressa pra resolver a situação dele também mas eu contava com ele mano eu gosto muito desse jogador ele me chamou demais a atenção mano e o Scofield aceitou a proposta depois de muita negociação demorar ele aceitou sair por empréstimo de seis meses vai ser bom pra você garotinho Henry Scofield na sua volta eu vou ter eu vou te usar eu vou ter que focar no Johnson por enquanto bom pra dar profundidade ao elenco eu nem negociei o salário mano acabei pagando tudo também viajei eu tenho que me atentar nesse também Scofield sai por empréstimo e oferta de empréstimo lá do time do Brunelão o Brunelão tá querendo o Brunelão o Law aqui com certeza minha prioridade vai ser o time do Brunelão aqui Arminia Belfield ele falou que tava com dificuldade em pronunciar Arminia Belfield esquecem também com certeza se o Law quiser pra mim ele tem que ir pro time do Brunelão velho cara eu tô com foco nas negociações mas eu tô preocupadaço na nossa situação na Champions em oitavo lugar e próximo jogo é contra Leeds depois Leicester terceiro né mano então jogar contra o líder e vice-líder é sempre difícil e a briga pelo título dele está muito acirrada eu preciso vencer pelo menos um desses dois jogos pra me tentar chegar a 44 pontos e não ficar na situação tão ruim se eu perder esses dois jogos seguidos o Meway com a Stral e até o Cardiff pode me ultrapassarem então e o problema não é isso o problema é o G6 tirar vantagem da gente né abrir vantagem da gente muito complicada a situação do time Dave Scaler encerrou a negociação mas mano eu vou tentar voltar a negociar com ele mais pra frente não vou deixar de tentar e o G6 tá recuperado da lesão né mano a gente se vê no treino calma aí meu querido eu conto com você mas dá uma segurada dá uma segurada bom vou encerrar no EP de hoje por aqui nesse jogo contra o Leeds que vai ser decisão até porque eu preciso esperar mais indicações de vocês nos comentários então indiquem jogadores que vocês querem ver aqui no time do Stoke City para no próximo episódio a gente tentar a contratação por enquanto somente o lateral esquerdo contratando então até a próxima não esquece do seu like de se inscrever e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui